Música Olá, na aula de hoje vamos continuar a trabalhar o poder legislativo da União. Agora não mais falando do Congresso Nacional, sim vamos falar um pouquinho da Câmara e um pouquinho do Senado Federal. Começando pelas características de cada uma das duas casas legislativas. Começamos então pela Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar na tela? A função de um deputado federal é a representação do povo. Determina o quê? Que um senador da República, diferentemente, não representa o povo, representa os Estados-membros e o Distrito Federal. Lembre sempre, deputados representam o povo. Mais características. O mandato de um deputado federal é de quatro anos, corresponde a uma única legislatura. Não estou negando que ele pode ser reeleito por diversas vezes, já que não há limites de reedição. Vamos adiante. O número total de deputados federais na Câmara hoje está limitado em 513. E o número mínimo de deputados federais é oito. Nenhum Estado elege menos do que oito, nenhum Estado elege mais do que setenta. Exatamente. O número máximo por Estado-membro, setenta. Memorize, por favor. A Câmara tem um total de 513 parlamentares, sendo que cada Estado elege no mínimo oito e no máximo setenta. Por que esta amplitude entre oito e setenta? Pela próxima característica, sistema de eleição proporcional. Por que o sistema de eleição que elege deputados federais e senadores é o proporcional? Proporcional à população de cada Estado. Estados mais populosos, mais deputados federais. Estados menos populosos, menos deputados federais. Limitando-se sempre, no mínimo de oito, no máximo de setenta. Vamos a mais características. Se, notem a condicional, se tivermos a criação de um território, e quando falávamos de federação naquela aula, nós vimos que o Brasil hoje não possui territórios, mas pode vir a criá-los por lei complementar, por força lá do artigo 18 da Constituição. Pois bem, criado um território federal, por mais populoso que ele seja, ele não terá nem mais nem menos. Terá fixo quatro deputados federais por cada território. Vamos adiante? As competências privativas. O que eu quero conversar com você sobre competências privativas é aquela matéria que nós temos por resolução. Como assim, Piva? Vamos de novo. As competências privativas da Câmara são aquelas previstas no artigo 51. Matérias que estão legisladas por meio de uma resolução do Congresso Nacional, não. Por uma resolução da Câmara dos Deputados. Eu vou pedir licença a vocês para trabalhar daqui a pouco a questão do artigo 51. Para destacar do artigo 51 um ponto importante. O processo e julgamento do presidente, vice e ministros. A participação da Câmara dos Deputados neste processo. Passamos agora ao Senado Federal e as suas características essenciais. Vamos a ele? Quais são as principais características do Senado Federal que você tem que saber praticamente de cor? Quais? Vamos à primeira. A função de um senador da República. Como se viu antes, insistentemente, o senador representa o Estado-membro e o Distrito Federal. É a voz das autonomias no cenário nacional. É a voz dos Estados e do Distrito Federal dentro do Congresso Nacional. Mais do que isso, além do nosso senador ter função de representar os Estados, lembre sempre, um senador tem um mandato de oito anos. Ele atua, então, por duas legislaturas de quatro anos. Note, representa o Estado, mandato de oito anos. Mas qual é a composição do Senado Federal? O Senado Federal, por disposição constitucional, tem um total de 81 senadores. Cada Estado-membro elegerá sempre três. Fixos, três. Qual a razão de cada Estado? Maior ou menor? Mais rico, mais pobre? Não importa. Por que todos elegem sempre três? Pela função do Senado Federal, ora. Se o Senado representa as autonomias, os Estados, junta a União, se um Estado tivesse mais senadores do que o outro, ele teria maior voz, maior representatividade. Num sentido até comum, diria. Ele teria mais verbas, mais estrutura, mais tudo. Porque ele tem mais voz. Então, por princípio de isonomia federativa, que é o artigo 19, inciso 3º, Nenhum Estado elege nem mais, nem menos. Resta a pergunta. E se criarmos um território, quantos senadores ele terá? Vimos que se criado um território, ele terá quatro deputados. Senadores? Nenhum. Porque territórios integram a própria União. Não são entes federativos autônomos. Então não há por que criar representantes numa autorrepresentação. Notem, não há sentido útil se o território faz parte da União e o senador é a voz das autonomias na União, por que se autorrepresentar territórios, quando criados, tem apenas quatro deputados federais? Vamos continuar nas características? Qual a próxima característica? O sistema de eleição. Qual o sistema de eleição dos senadores? Diferentemente daquele usado para os deputados, o senador usa o sistema majoritário. Não há qualquer proporcionalidade em relação à população de cada Estado ou do Distrito Federal. Simplesmente, o ou os mais votados estarão eleitos. Vamos continuar ainda com características. Os senadores serão sempre eleitos com dois suplentes. E além disso, temos que falar ainda do critério de alternância. Ora, um senador tem mandato de oito anos. Todavia, as eleições ocorrem de quatro em quatro, ao fim de cada legislatura. Então, como é que eu faço? Se o mandato é oito, mas as eleições ocorrem de quatro em quatro, também para o Senado? Simples. Estipulou a nossa Constituição que os senadores terão um critério alternado. Ora, substituo um terço. Ora, substituo dois terços. Ora, eu renovo dois. Ora, eu renovo um. Então, de quatro em quatro anos, a representação do teu Estado será renovada no Senado Federal. Ora, dois saem. Ora, um sai. Sempre de forma alternada. Um terço por dois terços. Um terço por dois terços. E para finalizar essa parte de características, vamos às competências. Quais são as competências do nosso Senado Federal? Elas estão previstas no artigo 52. E da mesma forma, eu peço à Vênia de trabalhar esse assunto em conjunto. Lembra? Eu pedi há pouquinho para trabalhar as competências da Câmara, no artigo 51, conjuntamente com as competências do Senado Federal, do artigo 52, para poder unir e dar uma noção real e concatenada do processo e julgamento do presidente, vice e ministros. Vamos nesse assunto? Então vamos. Mas com um alerta. Anote aí. É muito importante conhecer o impeachment presidencial e todo este rito que envolve a cassação de um presidente. Vamos falar muito do precedente do presidente Collor, que nos ensinou como se faz o impedimento de um presidente da República. A partir desses precedentes, nós temos todo um contexto doutrinário a incorporar. Vamos começar, então, pelo chamado juízo de admissibilidade. Quem deve autorizar o processo contra presidente, vice e ministros? Nos termos da Constituição Federal, artigo 51, inciso 1º. Constituição Federal, artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1º, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Determina que cabe à Câmara, privativamente e sempre por meio de uma resolução, autorizar por dois terços o processo contra o presidente, vice e ministros. Cuidado, colegas, a Câmara não está julgando. A Câmara está tão somente autorizando. Por isso, se lê um verdadeiro juízo de admissibilidade. Alguns detalhes têm que vir. Detalhes que não estão expressos no texto constitucional. Estão em resoluções, estão em jurisprudência. Vamos a eles, sempre procurando que vocês anotem, quanto necessário, tudo o que estamos vendo, para mesmo assim memorizar, mesmo que vocês repitam a fita de novo e vejam a matéria. Memorizem, quer ver? Começamos assim. Dois terços, maioria qualificada. Não é maioria simples ou absoluta. A apreciação e a aprovação do processo pela Câmara depende de voto de dois terços, maioria qualificada de todos os membros da Câmara, que são 513. O que demonstra a rigidez, a dificuldade que é ter um processo contra presidente, vice e ministros. Mais, no precedente do presidente Collor, o STF decidiu que esta votação que autoriza o processo por dois terços tem que ser feita por voto nominal, ostensivo, pelo sistema de chamamento de cada parlamentar, que vai junto ao microfone e literalmente diz, autorizo ou não autorizo, ou expressões similares. O que importa é que a autorização não é por escrutínio secreto. O escrutínio é aberto, tentando criar a ideia da responsabilidade de dar uma autorização de um processo contra presidente, vice ou ministros. Vamos de novo? Dois terços pela Câmara, maioria qualificada, em voto aberto, ostensivo, mais do que isso. O que a Câmara considera para autorizar ou negar o processo contra eles? O regimento interno da Câmara, que é uma resolução, então é força de lei, é ato primário, estipula dois momentos bastante claros. Um, o que eu brinco chamar de uma pré-admissibilidade. Isso não é textual, é apenas para ideia geral, para entendimento. Como assim, Piva? É que a Câmara, ela vai receber a acusação de um cidadão. E esta acusação pela Câmara vai verificar o valor das provas e a gravidade do fato apontado. Notem, o que a Câmara considera para autorizar ou não autorizar? Valor das provas e gravidade do fato acusado. Isso significa que se a Câmara entender que existem poucas provas, ou que mesmo existindo provas contra o presidente, o crime que ele é acusado não é grave, o fato não é grave, pode ser que a Câmara não dê autorização. Mas vamos adiante. Hipótese, um cidadão, aquele que está no gozo dos direitos políticos, chega à Câmara e acusa o presidente de um crime de responsabilidade, estribado em provas documentais irrefutáveis, de um crime gravíssimo. Temos ainda, como eu brinquei, uma segunda fase. Qual? O plenário da Câmara. Por quê? Porque é no plenário que isto será decidido, por mais pura e simples conveniência. Conveniência político e social. Isso mesmo. Eu posso ter fatos gravíssimos e, além de fatos graves, provas irrefutáveis. Mas talvez o momento político-social que o Brasil viva não permita a abertura de um processo de impedimento. Basta pensar na instabilidade jurídico-social que processar um presidente, visando a sua cassação, vai gerar na sociedade. Desestabiliza, colegas, muda instituições, cai bolsa, sobe bolsa. Tudo no Brasil muda com o impeachment de um presidente. É a Câmara, pelo seu plenário no total, que vai fazer esta verificação. Uma verificação de conveniência política e social. Exame de ordem. Pensa objetivamente comigo, mas muito claro. Quanto é necessário para autorizar o processo contra presidente e vice-ministros? Dois terços. Isso é maioria qualificada. Qual é o tipo de votação? Aberta. Escrutírio aberto. Chama parlamentar a parlamentar. O que leva a Câmara a autorizar ou não? Duas fases. Uma que verifica valor das provas e gravidade do delito. Mas tudo na realidade se decide pela vontade do plenário, por conveniência político e social. Se autorizarmos, notem, se a Câmara autorizar e o crime for comum, será julgado presidente e vice-ministros no Supremo Tribunal Federal. Se, por ventura, houver autorização e o crime for classificado como de responsabilidade, aqueles do artigo 85 da Constituição Federal, entre outros que a lei pode prever, a competência para julgamento é do Senado Federal. Ah, desculpem, a competência do Senado é vinculada. De novo, autorizou por dois terços, crime comum, Supremo. Autorizou por dois terços, crime de responsabilidade, Senado, que não pode se recusar a processar. A autorização da Câmara vincula o processo no Senado, que sairá, mesmo que ao fim, para absolver o presidente, o vice-presidente e os ministros do Estado. Em cima disso, temos que trabalhar uma série de temas ainda da mesma matéria. Impedimento, processo e julgamento das autoridades máximas do Poder Executivo. Perguntas bastante objetivas e respostas bastante claras. Vamos tentar? Vamos lá. Primeira pergunta, quem tem a prerrogativa para denunciar um presidente, um vice ou ministro por um crime comum? Só o Procurador-Geral da República. Não cabe sequer falar em ação penal subsidiária, do artigo 5º, 59. Pergunta 2, quem pode, aspas, denunciar o presidente, o vice e os ministros por um crime de responsabilidade? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Eu falei cidadão no sentido estrito da palavra, gozo de seus direitos políticos. Continuamos. Qual a pena ou quais as penas que se irá impor a um presidente, a um vice ou ao ministro que for condenado por um crime comum? A sanção penal do delito, aquela compatível ao delito praticado e previsto na lei, mas com um acréscimo. Haverá um efeito da condenação, haverá uma consequência da sentença penal condenatória. É a imposição do artigo 15, inciso 3º. Se o aplicar a sanção penal corresponde ao delito e a decisão transitar em julgado, isso importará na suspensão dos direitos políticos, o artigo 15, 3. E não se pressupõe um presidente, um vice ou ministro sem direitos políticos. Moral da história numa única expressão. Se o presidente, se o vice ou se os ministros forem condenados pelo crime comum, eu imponho a sanção penal compatível e ele perde o seu cargo, em decorrência da suspensão dos direitos políticos. Mas e nos crimes de responsabilidade? Qual é a imposição que prevê a Constituição? Logo após o precedente do caso Collor, muito, mas muito se noticiou a ideia de que o presidente foi caçado por oito anos, que ele foi impedido por oito anos, que ele teve suspenso os direitos políticos por oito anos. Nada disso. A regra está no 52, parágrafo único da Constituição Federal. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, processo de julgamento de presidente, vice-ministros e comandantes militares. Funcionará como presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Um dado até então ainda não visto. Quem julga presidente, vice-ministros é o Senado Federal, o que diz respeito aos crimes de responsabilidade. Mas quem preside a sessão de julgamento é o presidente do STF. Constituição Federal, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. A linha C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Vamos continuar. Funcionará, como presidente, o do STF, limitando-se à condenação, que somente será proferida pelo voto de 2 terços, 2 terços maioria qualificada do Senado Federal, a perda do cargo, o propriamente impeachment. Mais do que isso, com a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Notem em sentido resumido. Penas a serem impostas ao presidente, vice ou ministros, que cometeram crime de responsabilidade. Perda do cargo, procure não dizer mandato. Ministro, cai na mesma regra, e não tem mandato, tem cargo, ele é demissível, é do Newton. Então, generaliza. Perda do cargo, e além da perda do cargo, cumulativamente? Não. Autonomamente. Eu já vou explicar melhor. a inabilitação ao exercício da função pública por 8 anos. Inabilitar a função pública é tão somente impedir que a pessoa inabilitada exerça funções públicas por 8 anos. Ele não pode ser juiz, ele não pode ser promotor, ele não pode ser gari, ele não pode ser empregado público. Ele foi proscrito do exercício da função pública. Nada mais do que isso. Por 8 anos. O presidente Collor, nos seus precedentes, teve muito a nos ensinar sobre a matéria impedimento presidencial. Por quê? Porque dentro dos seus 8 anos de inabilitação que lhe foi imposto pela decisão do Senado, ele tentou se candidatar a um cargo de natureza eletiva no seu estado de origem. A sua candidatura foi impugnada. Qual era a tese do presidente Collor? Ele queria apenas dizer que cargos eletivos não são função pública. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. entendeu que função pública, pelo menos no sentido do 52 parágrafo único, envolve também os cargos eletivos. Mais do que isso. Lembram? O presidente Collor renunciou momentos antes da sua sentença condenatória. O presidente Collor, na iminência de ser caçado, ele ofertou a sua renúncia. Ele tentava, na época, impedir a pena de inabilitação. Se entendia, naquela época, pelo menos na visão do presidente Collor, que se tratava de uma pena principal e de uma pena acessória. A pena principal seria a perda do cargo. A inabilitação seria uma pena acessória. Se ele renunciasse, ele não teria mais cargo a perder. Então, não se poderia aplicar a inabilitação, que seria acessório. Isto não tem voga na jurisprudência do Supremo, pelo menos pós-precedente Collor. entendemos todos nós, junto com o Supremo, que não se trata de pena principal e acessória. Hoje, são duas penas autônomas, que devem ser aplicadas conjuntamente. Em não havendo cargo a ser caçado, aplica-se a remanescente. Foi o que aconteceu. Ele mesmo, tendo renunciado, lhe foi aplicada na inabilitação por oito anos para exercício da função pública. Vamos falar das exceções de natureza constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esse processo e julgamento das autoridades máximas do Poder Executivo. Mas, para trabalhar com exceção, temos que sempre recordar a regra. E a regra é bastante singela e já foi batida muito. Autorização por dois terços da Câmara. Se o crime for comum, Supremo Tribunal Federal julga. Se o crime for de responsabilidade, competência do Senado. É aqui que entra a primeira exceção que é prevista na Constituição. Ocorre que os ministros de Estado podem cometer dois tipos de crimes. Os crimes conexos e os crimes não conexos. Crimes conexos ao presidente. Crimes ligados ao presidente. Onde determine-se o julgamento conjunto das autoridades que cometeram o delito ou os delitos. Notem, crimes conexos com o presidente e crimes desvinculados, desconexos com o presidente. Quando, excepcionalmente, se tratar de um crime não conexo de responsabilidade, repito, quando se tratar de um crime não conexo de responsabilidade, praticado por um ministro do Estado, mesmo sendo um crime de responsabilidade, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Vamos repetir? Crimes de responsabilidade dos ministros. Quando não conexos, quem julga é o Supremo, não é o Senado Federal. Finalmente, temos mais uma exceção na nossa jurisprudência brasileira. Trata-se de um precedente antigo, já, de 1990, a queixa crime e questão de ordem 427, dígito 8. Neste precedente, o plenário do Supremo em uma questão de ordem, numa queixa crime, entendeu que se o crime do ministro for não conexo, não importando a sua natureza, comum ou de responsabilidade, não há necessidade da prévia autorização da Câmara dos Deputados. Vamos repetir mais uma vez. Se se tratar de crime não conexo, de ministro do Estado, não importa se é comum ou de responsabilidade, não tendo conexão com o presidente ou vice, não precisa pedir a benção de dois terços da Câmara. Processa direto no Supremo Tribunal Federal ou, conforme o caso, no Senado Federal, como a gente viu. Ok? Então, vamos repetir toda a regra de uma vez? Crime comum no Supremo, crime de responsabilidade no Senado Federal. Crimes de responsabilidade não conexo dos ministros no Supremo. Crimes não conexos não precisa de prévia autorização. Ao fim, procuraremos fazer um pequeno resumo de toda a matéria. O resumo é o seguinte, e ele serve para tranquilizar todos nós quanto a esta miscelânea de quem autoriza e quem julga. Vamos a ele. Se for crime do Presidente da República, autorização por dois terços da Câmara sempre. Critério de conveniência político-social é o que importa. Se o crime é comum, Supremo Tribunal julga. Se o crime é responsabilidade, o Senado Federal julgará. Idem para o nosso Vice-Presidente da República, que da mesma forma a Câmara autoriza por dois terços por conveniência política e social. Se é crime comum no Supremo, crime de responsabilidade no Senado. Na prova, se aparecer questões sobre ministros do Estado, cuida bastante. Assinala que a luz vermelha acendeu. Por quê? Porque ministros cometem crimes conexos e não conexos. Se me perguntarem agora, no canto da sala, professor, explique melhor o que é crime conexo e não conexo. Não há necessidade, por um motivo bastante simples. A conexão do delito, ela é concreta, ela é prática, ela é casuística, não se consegue delimitar com exatidão milimétrica numa doutrina o que é um e o que é outro. Isso significa que a prova vai te apontar se o crime do ministro é conexo ou se o crime do ministro é não conexo. Vejam lá, se o crime de ministro é um crime conexo, autorização por dois terços da Câmara, conexo comum, STF, conexo de responsabilidade do Senado, é a regra geral, colegas. Dois terços na Câmara, comum no Supremo, responsabilidade no Senado. Pronto. Agora vem a grande exceção. Os ministros de Estado que cometem crimes não conexos. Se se tratar de crime não conexo, é desnecessária a prévia autorização pela jurisprudência do Supremo. Queixa crime, questão de ordem, 427, dígito 8 do Distrito Federal. Desnecessário se for não conexo. Se o crime não conexo for um crime comum, Supremo Tribunal Federal. Se o crime não conexo for de responsabilidade, também no Supremo Tribunal Federal. Então, no final das contas, basta memorizar. Qualquer crime de ministro, quando não conexo, é sempre no Supremo e desnecessária a prévia autorização da Câmara dos Deputados. Nesse precedente, já reiterei com vocês. Ok? A aula de hoje fica por aqui. As dicas de hoje dizem respeito ao próprio procedimento do impeachment do presidente. Lembre sempre, crime de responsabilidade não conexo dos ministros é sempre no Supremo e desnecessária a autorização da Câmara pelo precedente do STF que é muito pouco visto em algumas obras doutrinárias. Além desta dica que já chega a ser redundante, de tanto que eu insisti pela importância, eu quero um apelo mais uma vez para vocês. Usem a sua Constituição. Acompanhe as aulas com a sua Constituição. Compre uma devidamente atualizada e com uma caneta marca-texto, vá acompanhando tudo o que a gente diz por aqui e tente esquentar e antes das provas, quanto necessário, leia esses pontos que foram grifados. Porque é impossível estudar e ler toda esta Constituição. Ok? Até mais.